Mãe do Bom Parto Que Deus nos trouxe o amor Que bela missão, Deus te confiou Que bela missão, Deus te confiou Mãe do Bom Parto, Senhora Rainha Por ti veio ao mundo a luz que nos guia Mãe do Bom Parto, Senhora Rainha Por ti veio ao mundo a luz que nos guia Ó Mãe protetora dos filhos aflito Forte, animadora em todo perigo Vem, fica conosco, seja nosso abrigo Vem, fica conosco, seja nosso abrigo Ó Mãe do Bom Parto, Senhora Rainha Por ti veio ao mundo a luz que nos guia Ó Mãe do Bom Parto, Senhora Rainha Por ti veio ao mundo a luz que nos guia Caminha conosco e dai nós Tua mão Seja para todo sinal de união Gerando, gerando, gerando entre nós Gerando entre nós a paz e o perdão Ó Mãe do Bom Parto, Senhora Rainha Ó Mãe do Bom Parto, Senhora Rainha Por ti veio ao mundo a luz que nos guia Ó Mãe do Bom Parto, Senhora Rainha Por ti veio ao mundo a luz que nos guia Ó Mãe do Bom Parto, Senhora Rainha Por ti veio ao mundo a luz que nos guia Ó Mãe do Bom Parto, Senhora Rainha Por ti veio ao mundo a luz que nos guia